Entendi, mas, Azul, o que acontece? Essa semana a gente falou que ia mudar a música. Nós começamos com a música do Nona Sinfonia, tá bom? Tia, eu já aprendi a Nona Sinfonia. Ah, então hoje, gente, eu quero que vocês arrasem. Eu vou tocar, tia. Posso tocar? Espera aí. Eu vou tocar, porque eu tô aprendendo a manhã inteira. Tia, eu não sei... Tia, quando a gente vai tocar, porque ele vive, você pode... Não, a Nona Sinfonia, você pode colocar as letras para o Nona Sinfonia? Ah, eu vou abrir a linha aqui para compartilhar com vocês, tá? Gente, galera, só para o Nona Sinfonia, só para quem de paciência comigo, porque eu tô fazendo chamada. Oi, Ana, você me chamou? Ana Beatriz Lousada e a Gabriele. Gabriele, você me chamou? Gabriela, você me chamou? Não? Então tá, eu vou seguir aqui. Davi Veloso ainda não chegou. Então, vou seguir. O Emanuel Coutinho chegou, o Emanuel Oliveira também, a Esther Luisa também, a Gabriela chegou. Aí a Caroline que tá na Ana, certo? Entendi. Vou colocar a Caroline aqui. Caroline chegou. Gabriela também. Eitor Martins. Eitor Martins, ok. Isabela Locatelli. A Isabela Josina chegou, gente? Não. Não? Eu queria ter uma pergunta. Espera aí só um pouquinho. Quem é que tá me chamando? Oi, Isabela. Então, você vai soltear os papelzinhos dos números hoje, como é? Hoje eu vou. Espera só um pouquinho. Deixa eu só terminar aqui. Só um pouquinho. Alguém desligou o microfone? Ah, não. Tá aberto. Vamos lá. Isabela Josina ainda não chegou. O João Eduardo chegou? Sim. Ah, tá. João Eduardo chegou. Júlia Gonçalves também. Júlia Pinheiro. Caroline. O Lucas do Pinho. Ah, ele tá com a Tia Ju. Lucas do Pinho. A Maria Clara. Maria. Maria Clara. Maria Clara ainda não chegou. Miguel Barbosa chegou. Esse Michele Ramos. É qual aluno, gente? Fazendo favor. Miguel Barbosa. Samuel Chuveira. É Samuel Chuveira. Samuel Chuveira, ok. Eu estou aqui. Eu estou presente. Tá, não. Só porque eu não sabia qual era o nome. Eu esqueci que você era Samuel. Coloquei o nome da Michele. Eu confundo se é Michele ou se é o Miguel. Tá bom? O Miguel Barbosa. O outro Miguel. O Modesto e o Rodrigues ainda não chegaram. Chegaram. Lucas Samuel. Gente, tem um tempinho que eu não ouço o Lucas Samuel, hein? Presente. Tá aqui. Luca! Tem um tempinho que eu não ouço ele. Eu quero ouvir ele hoje, tá? Sem sorteio, eu quero ouvir o Lucas. Lucas Samuel. Miguel Barbosa. O Nicolas tá aí, gente? Blenda. Acho que tá. Quem? Eu acho que o Nicolas tá. Ou ele vai vir daqui a pouco. Porque eu acho que nunca foi que o Almo. Vai faltar. Eu vou desligar o microfone só um pouquinho, só pra terminar aqui então. O Nicolas ainda não chegou. O Pedro Mendon... Opa! Fechou tudo. Opa! 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 Pedro Mendonça já chegou. Pedro Rodrigues e o Pedro Brasileiro. Pedro Brasileiro. Samara. Samara já chegou. Sofia Cordeiro. Samuel Silveira. E Sofia Cúrcio. Ah, Sofia Cúrcio ainda não chegou. Olha, pelos coleguinhas que estão aqui, tá? Tem 25 alunos aqui na minha chamadinha de hoje. Quer dizer, 24 que o Davi Veloso não está presente. Ô, tia! Tia, você colocou meu nome? Coloquei, Pedro. Coloquei. Ana Clara, um, dois, Amanda. Presente, tia. Ah, tá. Ah, tá. Dois sou eu? É, o dois é você. Porque alguém me manda mensagem aqui no chat e eu tenho que parar pra conferir. Aqui, nas aulas de música, a gente vai precisar ir na plataforma, entrar na gravação e marcar como concluída? Pode marcar, fazendo favor. Fica melhor pra eu saber se vocês assistiram ou não. Porque quando vocês não marcam, eu fico em dúvida se vocês assistiram ou não. Aí, às vezes, eu posso cobrar de vocês errado, entendeu? Então, se vocês puderem marcar lá concluído, não vale nota, né? Porque a minha matéria, ela é mais de participação. Então, tudo que vocês puderem marcar como concluído... É, não tem dever. Só que, tia, eu preferia quando a gente estava na escola, que tinha aquelas atividadezinhas. Mas eu vou colocar, então, vou colocar as atividades escritas pra vocês. Tia, eu tô apresentando aqui a música da Mãe de Unfonia. Já entendi, Amanda. Aí, quem quiser, pode ver. Ah, ok. A Amanda já compartilhou a tela pra mim. Calma aí, Amanda. Só terminar aqui que eu não consegui nem passar do Amanda ainda. Dois, Amanda. Três, Antony. Quatro, Emanuel Coutinho. Cinco, Emanuel Oliveira. Seis, Esté. Sete, Gabriela. Ah, o Caio. O Caio chegou agora. Caio, Eduardo. Gente, como eu parei no sete, Gabriela, eu vou colocar o oito como... Eu não tô enxergando direito, não. Tia, eu sou o três ou o dois? Você é o dois. Ah, tá. Tia, eu sou o oito? Calma aí, calma aí. Tia, eu sou o número que eu sou. Eu sou o vinte e oito ou vinte e sete? Gente, nem cheguei no Pedro ainda. Eu tô no três, eu tô no seis. Calma aí. Todo mundo falando comigo. Tia, eu tô no outro. Espera aí só um pouquinho. Chegou um coleguinha aqui. O Rejane é quem, gente? Fazendo favor. Miguel Barbosa. Ah, tá. O Miguel Barbosa saiu e entrou com o nome da mãe. Ok. O Miguel Modesto também já chegou. O Miguel Modesto. O Miguel Modesto. E o Nicolas também acabou de chegar. Pronto. Vamos voltar aqui, então. Eu acho que já chegou praticamente os alunos que costumam já vir. Né? Então, vamos lá. Um, Ana Clara. Pode ser, cheguei o Nico. Coloquei, Nico. Mas se eu não for pra tocar, não. De novo. Eu tô. Um, Ana Clara. Dois, Amanda. Três, Anthony. Quatro, Emanuel. Cinco. Quatro, Emanuel Coutinho. Cinco, Emanuel Oliveira. Seis, Esté. Sete, Gabriela. Oito. Vai ser o Caio Eduardo. Caio Eduardo. Oito, tá? Nove. O Gustavo não chegou mesmo, gente? Então, eu não vou tirar o nome do Gustavo. Nove. Heitor Martins. Dez. Isabela Locatelli. Onze. João Eduardo. Doze. Júlia Gonçalves. Treze. Júlia Pinheiro. Quatorze. Caroline. Quinze. Lucas Samuel. Dezesseis. O Lucas... Tia, eu tô com o nome. Dez. Isabela Locatelli. Eu sou qual, tia, Júlia Gonçalves? Número doze? Júlia Gonçalves, doze. Treze, Júlia Pinheiro. Quatorze, Caroline. Quinze, Samu... Eu sou quatorze, tia. Zabra, Josina. Eu sou quatorze. Eu vou colocar o número de vocês por último, tá? Porque, senão, eu vou ter que ficar toda hora refazendo a chamada, tá bom? Refazendo os números. E o meu número é qual? Seu... E o meu número é... Catorze. Quatorze. Tá todo mundo ficando junto? O meu número é vinte e nove. Meu é quatorze. Calma, calma. Dez. Isabela Locatelli. Onze, João Eduardo. Doze, Júlia Gonçalves. Treze, Júlia Pinheiro. Quatorze, Caroline. Quinze, Lucas Samuel. Dezesseis, Lucas Dupin. Dezessete, Miguel Barbosa. Dezoito, Miguel Modesto. Dezenove, Nicolas. Vinte, Pedro Brasileiro. Vinte e um, Pedro Mendonça. Vinte e dois, Pedro Rodrigues. Vinte e três, Samara. Vinte e quatro, Samuel Silveira. Vinte e cinco, Sofia Brasileiro. Tia! Seis. Vinte e seis. Aí, chegou a Isabela Josina. Vinte e seis, tá, Isabela Josina? Chegou também. Tia, eu falo também. Quem é o Regione? É o Miguel Barbosa, não é? É. Miguel Barbosa, você é o dezessete, tá? Obrigada. Nada. Eu sou quem mesmo? Você é o vinte e sete. Vinte e cinco, desculpa. Vinte e cinco, Sofia Cordeiro. Vinte e cinco. Isso. E vinte e seis, Isabela Josina. Chegou outro coleguinha aqui, enquanto eu tava falando. Oi, Caio, você tá me chamando? Não. Chegou aqui Priscila. Eu vi o nome Priscila, mas eu acho que saiu. Oi, tia. Não é você? Eu tô com uma dúvida. Eu tô com uma dúvida de saber como é que é a letra Dó. Letra H. Acabou a Silveira. Eu sou o V. A letra Dó. Você tampa o buraquinho de trás e o segundo. Entendi. O buraquinho de trás e o segundo. Entendi. Obrigado. Ele falou a nota H, a letra Dó. Nota Dó. Entendi agora. Ô, Miguel. Sim. E a Isabela Josina, já anotei. Isabela Josina, vinte e seis, vinte e sete, Estevam. Eu também tô com dúvida na nota Dó. Mas eu nem cheguei lá ainda, nem falei nada. Joaquim, anota Dó. O buraquinho de trás da alta e o segundo na frente. Ok. Obrigada, Isabela. Quando você for, quando for a vez do Caio, você ativa o som. Ô, Caio, você quer falar alguma coisa? Eu não entendi. O Caio falou alguma coisa, gente. Ele tá sem o microfone, é isso? Ô, tia. Calma aí, rapidinho. Estevam, você é o último número. Você vai ser o vinte e sete. A Sofia Cursos chegou agora. Ô, tia, você que número mesmo? Sofia Cursos, vinte e oito. Pronto. E você que número, tia? Ô, tia. Oi, tia. Vinte e peso brasileiro. Tia. Oi, Pedro. Ah, tá, obrigada. Quando eu esqueço as notas, eu olho lá no porquê ele vive. Mas eu vi o fa... Tá embaixo um fabá e um fagé. Ah, flauta germana. Flauta barroca. Mas presta atenção só uma coisinha aqui. Pedro, semana passada, eu pedi pra vocês estudarem... Espera só um pouquinho, Pedro Rodrigues. Semana passada, eu falei que nós não iríamos estudar mais a música porque ele vive. Eu ia deixar ela mais pra frente. E vocês estudarem ela mais pra frente porque eu vi que vocês estavam com muita dificuldade. Tá bom? Calma aí só um pouquinho. Eu sei, mas o que significa esse negócio de fabá e fagé? Ah, vou explicar. Maria Clara chegou agora. Olha... Tia, tem uma perguntão, Nico. Calma aí um pouquinho, Nicolas. A flauta de vocês em cima desse buraquinho aqui, ó, tem escrito B de bola ou G de gato. Se for B de bola, a flauta de vocês é a barroca. Ela é um pouquinho... A flauta barroca e a germânica são bem parecidas. Só que a barroca é um pouquinho mais grave, mais grave e tem algumas notinhas com posições um pouquinho diferentes. Da flauta que eu pedi pra vocês comprarem. A flauta G de gato. A germânica, a flauta com Gzinho aqui em cima, ela tem algumas posições mais fáceis do que a flauta B de bola. Entendeu? Então, quando vocês lerem aí na cópia de vocês, bar ou ger, quer dizer que é barroca ou germânica, tá bom? Mas, voltando aqui. Nós não estamos estudando mais a música porque ele vive. Porque eu reparei que vocês estavam com muita dificuldade. Talvez porque vocês estavam com muita prova, muita atividade. E vocês não estavam assistindo a videoaula que eu expliquei como tocava a música. Então, eu pedi pra vocês estudarem a música nona sinfonia. Porque ela é mais fácil pra vocês aprenderem agora. Mais pra frente, eu passo a música porque ele vive de novo. Porque ela não é impossível. Mas, pra vocês, que é o primeiro ano, ela tá ficando um pouquinho difícil aí. Tem alguém mandando aqui. Tia. Se não se sentir, eu vou ir com o celular. Tia, mas eu não sei fazer direito o nome. Tia, Nicolas, eu tenho uma pergunta. A música porque ele vive... Pera aí, Júlia. Pera só um pouquinho. Oi, Nicolas. Eu tenho uma pergunta. O que que aconteceu com a imagem da sinfonia? Ela desapareceu aqui. Foi a... Já coloquei agora, Nicolas. Ah, tá. Ah. Eu que coloquei. Você foi, uai. Ela tá compartilhando a tela, gente. Entendeu? Eu ia colocar aqui pra vocês, mas ela falou assim. Tia, eu já tô compartilhando. Então, eu já deixei com ela aberta, tá bom? Vamos lá, então, gente. Pra quem não sabe, a música porque ele vive, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ré, ré, sol, lá, si, si. Tia, a gente já perdeu muito horário. Já tem 1h50. Vamos lá, gente. Próximo, coleguinha. Ó. Ah, primeiro. Eu quero ouvir o Lucas Samuel. Gente, tem um tempinho que eu não ouço ele. Eu queria ouvir ele hoje. Lucas, você pode tocar? Eu só tenho um. Lucas. Lucas Samuel. Ele tá aí ou ele saiu, gente? Que música que ele vai tocar, tia? Nona Sinfonia. Lucas Samuel, ele tá aí, gente? Ou ele saiu? Ah, ele tá presente. Lucas, quando você puder, você fala pra gente. Tô aqui, tia. Pronto. Tô aqui. Você estudou a música da Nona Sinfonia? Não tive tempo. Tava corrido demais aqui em casa. Entendi. Mas você tem a cópia? A Nona Sinfonia tem. Eu só não sei onde é que tá. Vou dar uma procurada aqui. Espera um pouquinho, tia. Ó, então vamos combinar assim. Enquanto você vai procurando, eu vou posteando outros colegas. Você dá uma olhadinha, tenta fazer as posições. Aí você me chama. Tia, eu já... 14 horas. São 1h50 agora. 14 horas eu te chamo. Pode ser assim, Luca? Quando você dá uma olhadinha pra você procurar. Então tá bom. Ó, primeiro coleguinha de hoje. Fechei meus olhos. Vamos ver aqui. Primeiro coleguinha de hoje é o número... 21, gente. 21. 21, 21, 21. Pedro Mendonça! Nossa, Pedro. Pedro Mendonça. Depois o Pedro Mendonça. Fechei meu olho aqui de novo. Mais um coleguinha. Depois o Pedro Mendonça. É o 21, que é o Estevão. Estevão, 27. Mais dois coleguinhas. Depois do Estevão, deixa eu ver aqui. 11. 11 não, Eduardo. Vamos lá. O que você... É... O que você... Eu não quero tocar. Não quero tocar. Não quero tocar? Mas eu vou passar o outro coleguinha de você. Tia, posso tocar? Deixa eu. Deixa eu. Em vez do João. 17. 17. 17 é o Miguel. Eu faço ele. Não. Mas você quer tocar? Você também quer tocar. Pedro Mendonça. Pedro Mendonça. Porque eu sou até mais do Jogo de Andoardo que é... Pedro Mendonça. Você estudou a música da Nona Sinfonia? Hã? Você estudou a música da Nona Sinfonia? Nona? Você treinou? Não, você não treinou. Mas você tem a cópia? Porque eu posso... Pera só um pouquinho. Pedro, eu vou passar para você os dois primeiros grupinhos de notas, tá bom? E que... Quais são as notas? Eu só não tenho. Eu não tenho a cópia. Eu estou falando com o Pedro Mendonça. Pera aí. Olha a cópia. A Amanda está compartilhando a tela. Então, a primeira linha que a gente vai aprender. Os dois grupinhos. Um, dois, 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 três, dois, dois. Vou dar a primeira linha aí, ó. Lá, Pê. Não é a primeira linha? Pê, ela está com você. Pê,002, três. Ó. A primeira é minha? Isso. A primeira linha? Isso. Ela não está vendo o que está falando. Pedro. Pedro. Escuta, professora. Dó, certinho, tampa o joinha atrás. O ré é igual que o ré, só que ele não toca com o joinha atrás. O ré está aberto. Tá? Tá. Então, tenta fazer para mim. Pode ir. Dó. Dó. Isso. Dó. 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 Muito bem, Pedro. Obrigada. Muito bom. Muito bom. O próximo coleguinha que eu falei que era depois do Pedro é o 21. 21. É, Estevam. É, Estevam. É, Estevam. Você está com a flauta? Tia, eu estou com a flauta, só que eu não estou com a cópia. A Amanda está compartilhando a tela. Eu estou apresentando. Você consegue ver no Amanda de Almeida? Eu estou vendo aqui. Olha, você consegue tocar? Ou você quer que eu te ensine a primeira linha? Não, eu não consigo tocar. Então, eu vou te ensinar as quatro primeiras notas, tá? Tá. Olha, olha aqui. Si, si. Tampo o joinha atrás, né? Si, si. Agora, você vai trocar o primeiro dedo e vai tampar só o segundo buraquinho. Dó. Vai ser si, si, dó. E depois você vai tirar o joinha atrás, que é a notinha ré. Então, vai ficar si, si, dó. Tira o joinha. Ré. Você pode tentar, Estevam? Tá. Isso, Estevam. Muito bem. Depois, você vai fazer ré de novo, sem o joinha atrás. Só o segundo buraquinho. Tampo o buraquinho de novo, joinha atrás. Dó. Si. Lá. Como é que vai ser? Ré, sem o joinha. Dó. Tampo o joinha. Si. Primeiro buraquinho. Lá. Segundo buraquinho. Pode ir. Ré, dó, si. Muito bem. Isso, Estevam. Obrigada. Muito bom. Estevam, quando você puder, abre a plataforma. Tem um vídeo explicando como toca essa música todinha, tá bom? É. Aí você assiste com calma lá. Próximo coleguinha. Gente, eu recebi a mensagem da mãe do Pedro Brasileiro, que semana passada ele tinha estudado. Só que ela não pôde trazer ele. Ela estava fazendo prova, né? E não mandou o Pedro. Então, ela pediu para mim, para que ele tocasse hoje, tá bom? Eu queria ouvir o Pedro Brasileiro, tá bom? Porque ela justificou para a gente ir lá no... por mensagem, por que ele não pôde participar. Pedro, Pedro Brasileiro. Oi. Você pode tocar para a gente? Na minha sinfonia? Isso. Eu já vou avisando que algumas partes eu não vou gravar muito bem, não. Pode ir? Tá bom. Primeira linha, tá? Pode ir. Pedro, agora eu quero que você toque um pouquinho mais longe do microfone e um pouquinho mais fraco. Só um pouquinho mais fraco. Você não errou nenhuma nota. Foi perfeito. Mas o som está muito próximo do microfone, tá bom? Bom, tia, só deixa eu aproximar aqui um pouquinho que eu não estou direto, não. Tá. Pronto. Mais fraco também fazendo cavão, né? Muito fraco, não. Tá. Nossa, que lindo. Está tocando rápido, hein? Obrigada. Muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns. Pedro Rodrigues, não gostei do comentário, tá? Estou lendo os comentários no chat toda hora. Eu quero ouvir agora o coleguinha 17, é o Miguel Barbosa. Miguel Barbosa. Posso. Você pode tocar para a nossa primeira linha? Qual? Da Nona Sinfonia. Ah. Você baixou a cópia? Cópia, peraí. Cópia. Deixa eu ver outra. A música chamada Nona Sinfonia. A música. Não baixei, mas eu estou vendo aqui na câmera da Amanda. Isso. Ok, então. Você pode tocar para a gente a primeira linha? Aham. Peraí. Deixa eu apoiar. Pode ir? Pode. Já vai. Já é a marca. Peraí. Ah, vai. Peraí. Vai. Você já conhecia o Miguel Barbosa? Você já conhecia? Não! Olha, então, tem muita facilidade para aprender. Parabéns, Miguel. Parabéns, professor. Miguel, quando você tiver tempo, pede a mamãe para colocar a videoaula dessa música, tá? Para você... Minha mãe. Minha mãe. Um pouquinho, Lu. Só para você conseguir ver o vídeo, conseguir ver o vídeo devagarinho, tá? Ou, Miguel? Tá bom. Ok. Oi, Luca. Já deu duas horas. Sim, Luca. Você conseguiu pegar a cópia? Achei aqui, ó. E você pode tocar na voz? Ótimo. Ô, gente, é isso mesmo. Pedro, eu estou tocando muito bem, né? Nossa, bem rápido. Tia, vou tentar entrar pelo computador aqui, porque é uma tela maior, tá bom? Tá, ok. Tá certinho. Alguém desligou? Pode ir? Si, si. Si, si. Don, si. Lá, sol, sol. Miguel, Miguel, junto comigo aqui, ó. Sol, sol, lá, si, si. Lá, lá. Comigo. Eu não consigo, tia. Olha comigo. Não precisa olhar a cópia da Amanda, não. Olha pra mim. Sol, sol, lá. Pode tocar. Repete, tia, por favor. Acabei não vendo. Sol, lá. Aqui, ó. Sol, sol, lá. Si, si, lá, lá. Isso, tá bom? O comecinho que você foi perfeito, não errou nada. Só o finalzinho que eu não consegui entender. Por isso que eu pedi pra você repetir, tá bom? Tá. Miguel Rodrigues. Tá bom. Ok, ok, Miguel. Entendi. Próximo coleguinha agora. Vou solteir mais quatro coleguinhas. Fechei meu olho aqui. O número é o 15. Ah, o Luca Samuel acabou de sair. Acabou, já tocou pra nós. 15 era o Luca. É, vamos lá. Fechar os olhinhos aqui. Consegui, tia. Entrei. E aí, Ana? É o três agora. Três. Anthony. Anthony tá aí, gente? Ele entrou e saiu, né? Então, tá bom. Vou procurar outro coleguinha. Posso tocar? Tia, eu já aprendi a música inteira. Quem aprendeu a música toda? Eu. Pedro, eu vou deixar pra você ouvir um pouquinho no finalzinho da aula, porque tem outros coleguinhas aqui. Se eu não sortear você e chamar você, vai ficar injusto com outros coleguinhas, tá? Aí, no finalzinho da aula, eu vou tentar te ouvir melhor. O dois, Amanda. Depois da Amanda. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Nossa, saiu vários números aqui. Um número aqui. Número 28. Tia, eu tô aqui. Você não falou que eu ia tirar? Oito é a Sofia Cúrcio. Calma aí, Amanda. Só mais dois números. Número oito. Caio Eduardo. E mais um último número aqui, por enquanto. Dez. Isabela Locatelli. Vamos lá. Amanda, pode ir. Primeira linha. Amanda. Vixe, a Amanda saiu. Ela tá em algum... Não tá na cadeira dela. O próximo, depois da Amanda. Caio. Caio Eduardo. Caio Eduardo. Tia, a Amanda voltou. Voltou. Amanda. Vamos lá, Amanda. Tá, tia. Peraí. É, acabou? É, acabou? Não. Posso tocar? Pode. É a primeira linha toda? Isso. Caio, não consegue. Pode ir, Amanda. Amanda, pode ir. na cabeça. Quente, toca? Quente, toca? Minha irmã. Sabe tocar chapéuzinho vermelho, aquarela. Que legal. Parabéns, Amanda. Muito bom. Aquarela. Olha. Uma hora eu quero ouvir, hein? É, Amanda. Tem que, tem que, tem que, tem que fazer mais vezes, que eu não sei muito. Quando você estiver pronta, você me avisa aí, a gente dá um jeito de te ouvir. O Caio disse que não dá pra tocar hoje. É, a Sofia Cúrcio tá aí, gente? Sofia Cúrcio. Sim, é a Sofia. Tá. Parece que ela tá aqui, tia. Ela tá, mas ela não respondeu. Sofia Cúrcio, quando você puder responder, responde a gente. Isabela Alucateli. Primeira linha, pode ir. Ô, tia, eu só vou avisar, porque eu não tô aprendendo. É? Pera aí, rapidinho. Ô, Isabela, para só um pouquinho. A Sofia responda, eu posso te ouvir ela. Oi, Isabela. Ô, tia, todo mundo tá trabalhando. Calma aí, Nícola. Um pouquinho. Sofia, oi. Tia, eu não aprendi a ver essa música aí que você falou. Já fiquei do meu nome. Entendi. Eu vou te ensinar, então, as quatro primeiras notas. Você tá com plauda? Eu tô. Ó, então, as quatro primeiras notas, pra você depois ter aí em casa com o vídeo, tá? Tem um vídeo na plataforma, explicando como toca a música toda, devagarinho, tá? Sofia, alguém... Ô, não desliga o microfone da Sofia, não, que eu tô falando com ela. Sofia, ó. Ó, as quatro notinhas só. Si, si. Trocou o segundo dedinho, dó. Peraí, peraí. Peraí, tia. Aqui é a minha... Aqui é a minha copa sumiu. Achei. Pode continuar. Si, si. Depois, só o segundo dedinho, dó. Pensei. Depois, você vai tirar o joinha atrás. Ré. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Si, si. Dó. Ré. Você pode tentar fazer pra gente só essas quatro notinhas? Pode. Olha, Sofia. Si, si, si. Pode fazer. Tá bom. Aqui. Como você faz o ré? Si, si. Você vai trampar só o segundo dedinho e o joinha atrás. Continua tampado. Dó. O ré é igual o dó. Só que eu vou tirar o joinha de trás. Quer dizer, tia, eu não tô ouvindo. Eu não tô te ouvindo. O dó é o segundo buraquinho. E o ré... Eu não tô te ouvindo. Ah, então é o seu microfone, porque eu tô falando direitinho. Tá muito baixo? Tia, eu tô te escutando. Tá muito baixo. O seu microfone tá direitinho. Os coleguinhas falaram que estão me ouvindo sim. Oi, tá me ouvindo agora? Eu não tô ouvindo nada. Então, entra... Ah, tá. Agora sim, entendi. Então, eu vou fazer. Sim, sim. Segundo buraquinho. Dó. Agora tira o joinha de trás. Isso. Ah, são só as quatro primeiras notícias. Sim, sim. Dó. Ré. Obrigada, Sofia. Obrigada. Você assiste depois do vídeo. Semana que vem eu vou querer te ouvir melhor. Tá? Segundo, próximo coleguinha. Isabela Locatelli. Tia, eu já vou te avisar que eu ainda tô ensinando essa música. Tá. Tia, eu não tô ouvindo nada. Eu não tô ouvindo uma dica de nada do que você tá falando. Sofia Cúcio, semana que vem a gente te ouve de novo, tá? Não tô ouvindo. É porque o senhor não tá me ouvindo. Não dá. Não dá pra me ouvir. Não dá pra me ouvir ninguém. Eu não tô ouvindo ninguém. Tia, só você escrever. Eu tenho seu áudio, Sofia. Tia, só você escrever. Só que você tá falando, né? Tá no máximo. Não precisa se preocupar. Não precisa. Mãe, vou mandar mensagem pra você. Pera aí. Não precisa mandar, gente. Vamos lá. Tia, a Mariana tá desligando o microfone. Melhor. Pronto. Tô abençoada. Não preocupa. Alguém falou alguma coisinha? Oi, Isabela Locatelli. Vamos lá. Pode ir, Sofia. Ô, Isabela. Tia, não me respeita. Que amigão barbosa doido. Ô, Miguel. Vamos lá, gente. Pronto. Pronto, tia. Que tinha travado. Pode ir. Tá, vou começar. Tá. Tá. Muito bem. Gente, eu vou ouvir só mais dois coleguinhas, porque parece que vocês se improvam no próximo horário. Já deu o horário de vocês. Exatamente. Por isso que o mesmo que eu fosse contando, eu falo que... Qual que é o seu? Eu falo que... Saiu o número um, Ana Clara. E o último coleguinha aqui que eu vou ouvir hoje... Ai, caiu até número no chão. É o 25, Sofia Cordeiro. Ana, você pode tocar pra nós? Oi, tia. Você pode tocar pra nós? Aham. É... Qual mesmo? Primeira linha. Ah, primeira linha. Tá bom, tia. Peraí que eu vou tentar. Eu não sei se eu vou errar alguma coisa, mas vamos lá, vamos lá. Vamos tentar. Aqui. Assim, assim, assim. Em cima. Assim. Assim. Você tá tocando outra música. Essa música... Olha a cópia da Amanda, que tá aqui, ela tá compartilhando na tela. É a música do Nona Sinfonia. Eu tô apresentando. Ah, tia, eu tô até com a cópia aqui. É porque... Deixa eu ver direito. Calma aí. Peraí. Se... Se... Aí o dó é só o segundo buraquinho. Pode ir. Assim, tia. O dó é só o segundo buraquinho? Isso. Assim, sim. Porque às vezes é o segundo. Então vamos... Pode ir. Pode ir. O dó é o segundo buraquinho com o joinha tampado. Ah, é tampado. Isso. Tira o joinha agora, vira ré ré. Não, calma aí. Ré ré. É isso mesmo. Ré ré ré. Dó Fila Sol Lá Si Si Muito bem, Ana, muito bom Gente, não vai dar tempo Vocês têm prova agora Semana que vem eu começo com a Sofia Cordeiro Lembra, tia, escreve aí Vou começar então com a Sofia Cordeiro Me lembra qualquer coisa Se eu esquecer Pra vocês, boa prova Isso Espero que muitos coleguinhas Não se inscrevam também Tchau Tchau Tchau, tia Tchau Tia Tchau Tia A professora já saiu, né Tchau, gente Tchau 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 Tchau, tia Tchau 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 Tchau, tchau.